Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta terça-feira dia 31 de agosto de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira Beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Troféu da EFL Jogo entre Bolton contra Porte Valley Esse jogo começa às 3 horas da tarde O time do Bolton vem ali de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota O time do Porte Valley vem de 1 derrota, 3 empates e apenas 1 vitória Só que nesse confronto eu vou investir no time do Bolton Galera, porque eu observei que o time do Bolton jogando em casa é um time muito forte Os últimos 5 jogos do Bolton jogando em casa o time conseguiu ali 3 empates e 2 vitórias Já o time do Porte Valley fora de casa é um time que costuma ter muitas dificuldades O time dos últimos 5 jogos que fez fora de casa tem 2 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias Então eu vou investir no time do Bolton aqui nesse confronto Então vou de melhor opção, Bolton para vencer casa Paga na linha 1.62 Outra boa opção é ambas marcas Paga na linha 1.91 E um possível placar exato é 2x1 para o time do Bolton Beleza? Pulamos agora para Bradford City contra Lincoln City Esse jogo começa às 3 horas da tarde Na minha opinião é um jogo bom para o mercado de gols Porque são 2 de equipe galera Que ultimamente tanto está fazendo gol como também está levando Os últimos 5 jogos do Bradford City 4 bateu ambas, apenas 1 não bateu E os últimos 5 jogos do Lincoln City 3 jogos bateu ambas, apenas 2 jogos não bateu E por conta disso vou de melhor opção aqui Jogo de ambas a equipe marca Que nesse exato momento está pagando 1.83 A opção mais arriscada vai ser a dupla chance No time do Bradford City Paga na linha 1.64 Já que o time do Bradford City jogando em casa é um bom mandante O time dos últimos 5 jogos que fez Jogando em casa o time tem 1 empate e 4 vitórias consecutivas E o time do Lincoln City jogando fora é muito ruim O time tem ali 2 empates e 3 derrotas Então outra boa opção também é a dupla chance no Bradford City E um possível placar exato é 2x1 para o Bradford City Beleza? Pulamos agora para Burton contra Milton Keynes Esse jogo começa às 3 horas da tarde Na minha opinião mais um jogo bom para o mercado de gols galera Porque são dois times que ultimamente tanto estão fazendo gol como também estão sofrendo A gente vê os últimos 5 jogos do Burton 3 bateu ambas, apenas 2 jogos não bateu E se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Milton Keynes 4 bateu ambas, apenas 1 não bateu Então só nos resta galera fazer o que? Seguir o bom retrospecto Melhor opção, jogo de ambas a equipe marca Que nesse exato momento está pagando 0.80 A opção mais arriscada vai ser a dupla chance no time do Burton Pagando 0.45 Já que o time do Burton joga em casa E um possível placar exato é 2x1 para o time do Burton Beleza? Pulamos agora para Cambridge United contra Oxford United Esse jogo começa às 3 horas da tarde Mais um jogo bom para o mercado de gols galera Porque se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Cambridge United 3 jogos bateu ambas, apenas 2 jogos não bateu E se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Oxford United Da mesma forma, 3 jogos bateu ambas, apenas 2 jogos não bateu Então a melhor opção aqui não tem para onde correr É jogo para gols Melhor opção aqui, jogo de ambas a equipe marca Pagando 0.80 A opção mais arriscada vai ser a dupla chance no time do Cambridge United Pagando ali 1.59 Já que o time do Cambridge United jogando em casa é muito forte O time dos últimos 5 jogos que fez em casa conseguiu 3 empates e 2 vitórias E o time do Oxford United fora de casa tem tido muitas dificuldades Como vocês observam aí, o time fora de casa tem 3 derrotas e apenas 2 empates Então outra boa opção também é a dupla chance no Cambridge United E é um possível placar exato para o confronto 2x1 para o Cambridge United Beleza? Pulamos agora para Carlisle contra Atlepou Esse jogo começa às 3 horas da tarde O time do Carlisle é um time que vende alguns tropeços Porém galera, esse time do Atlepou é muito inferior tecnicamente Não tem como comparar com o time do Carlisle Que apesar de vir em uma fase ruim Acredito que jogando em casa ele vença a partida Beleza? Então a dica aqui é o que? Vitória do Carlisle Pagando ali 1.75 Está com medo de uma possível zebra Aí você vai de ambas marcas Pagando ali super bem Pagando 2 E um possível placar exato 2x1 para o time do Carlisle Beleza? Pulamos agora para Uinga Contra Volvis Sub-21 Esse jogo começa às 3 horas da tarde Nesse confronto galera O time do Uinga ele é o favorito Porque é um time que está em uma boa sequência O time tem 2 empates e 3 vitórias Já o time do Volvis Sub-21 ele vem de 3 derrotas 1 empate e apenas 1 vitória E o time do Uinga tem jogado bem ultimamente Acredito que jogando em casa ele deve vencer a partida Então a melhor opção aqui Uinga para vencer casa Pagando ali 1.59 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.69 E um possível placar exato 2x1 para o time do Uinga Beleza? Pulamos agora para Agriton contra Barro Esse jogo começa às 3h45 da tarde Galera o time do Agriton ele é o favorito Tá certo que ele já vem ali de 2 jogos que não sabe o que é vencer Porém galera o time do Barro Vem em uma sequência muito pior O time soma ali 4 jogos que não sabe o que é vencer E é um time muito inferior tecnicamente Então acredito nessa vitória do time do Agriton Então a melhor opção aqui Agriton para vencer casa Pagando ali 1.39 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.80 E um possível placar exato 3x0 para o time do Agriton Beleza? Pulamos agora para Islândia Segunda divisão Jogo entre Thor e Aureiri Contra Veste Maná Eja Esse jogo começa às 2h30 da tarde Galera aqui é um confronto que a gente não tem o que discutir O time do Thor e Aureiri está em uma sequência muito ruim O time tem ali 4 derrotas e apenas 1 empate E diferente do time do Veste Maná Eja Que já está em uma sequência ali de 4 vitórias consecutivas O time jogando bem demais Na classificação o Veste Maná Eja é o segundo colocado Já o time do Thor e Aureiri é apenas o décimo Então a melhor opção aqui Veste Maná Eja é para vencer fora Pagando ali 1.66 Outra boa opção é jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.43 E um possível placar exato 2x1 para o Veste Maná Eja Beleza? Pulamos agora para País de Gales Premier League Jogo entre Aberyst White contra Balatou Esse jogo começa às 4h da tarde Galera nesse confronto O time do Balatou ele é o favorito Tá certo que é um time que vem empatando demais Só que para quem não sabe galera O time do Balatou é um dos melhores times lá do País de Gales E com certeza deve ser uma das equipas aí Que deve brigar pelo título da competição Na temporada passada ele terminou ali na vice-liderança E acredito que ele deve vencer aqui esse confronto fora de casa Beleza? Então a dica aqui é o que? Balatou para vencer fora Pagando ali 1.53 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 1.59 E um possível placar exato 3x0 para o Balatou Beleza? Para finalizar agora Lá na Suécia Segunda divisão Jogo entre Trelleborg Contra Osteis Esse jogo começa Às 2h da tarde O time do Trelleborg Vem ali de Um empato, uma derrota e três vitórias O time do Osteis Vem de dois empatos, duas derrotas E apenas uma vitória E na classificação O momento do Trelleborg É bem melhor O time é o quinto colocado Já o time do Osteis É apenas o nono E jogando em casa O time do Trelleborg É muito forte O time tem Quatro vitórias consecutivas E apenas uma derrota O time do Osteis Fora de casa É muito ruim O time tem Três derrotas Um empate E apenas uma vitória Fora de casa E acredito Na boa vitória Do time do Trelleborg Aqui nesse confronto Até porque Se ele vencer Ele entra no G3 Como vocês observam Então melhor opção Trelleborg Para vencer casa Pagando ali 2.5 Outra boa opção É jogo de ambas Equipes marca Pagando 1.90 E um possível placar exato 2x1 Para o Trelleborg Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira A primeira Lá pela Dinamarca Copa Landespocal O time do Fedriksund Para surpreender O time do BK Freem Pagando 4.33 Vocês sabem Que jogo de copa Galera Costuma Dar muita zebra E por que não O time do Fedriksund Não surpreender Pagando 4.33 E ele joga em casa Beleza? O time zebra Também pela Copa Landespocal Da Dinamarca O time do Freemade Valby Para surpreender O time do Van Lose Pagando ali 4.50 O time do Freemade Valby Joga em casa Pega o time do Van Lose Que até vem jogando melhor Mas como eu Sempre venho falando Jogo de copa Costuma dar muita zebra E o time do Freemade Valby Ele joga em casa E por que não Ele não surpreender Pagando 4.33 Ótima zebra Beleza? Um aviso Muito importante Galera Não vão investir Nessas zebras Porque o índice De acerto É muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí O time do Vestiman Naiajar Para vencer fora Pagando 0.53 E o time do Trelleborgs Para vencer casa Mas eu vou me assegurar No empate anula Pagando 0.53 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo E último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Bolton Para vencer casa Pagando 0.61 E o time do Balatou Para vencer fora Pagando 0.53 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? Um aviso muito importante Família Caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau Tchau Tchau